Fala pessoal e no vídeo de hoje vou te mostrar como resolver esse probleminha aqui ó 0xc000409 um erro bastante comum que acontece em softwares em app então vamos lá faz o seguinte pressiona as teclas windows mais x e aqui você clica no próprio de comando como administrador e vai aparecer um quadradinho preto aí não vai você não consegue ver estou usando o gravador de tela mas no seu vai aparecer você pressiona em sim tá para abrir o próprio de comando e eu vou trazê-lo por meio da tela aqui para te mostrar melhor Oi e aqui você vai digitar o seguinte comando SFC espaço barra canal SFC espaço barra canal esse comando é ótimo ele procura arquivos corrompidos também corrige vai abrir uma porcentagem aqui agora mas é muito importante é você aguardar até o final até o 100% tá e quando chegar ao 100% você fecha o pronto de comando reinicia o seu PC verifique se esse problema foi solucionado se caso não resolver vou te passar uma outra alternativa aqui e aqui no iniciar na barra de pesquisa você escreve o seguinte criar um ponto de restauração e está aqui ó eu vou abrir na parte de de cima eu clico em abrir e nós vamos fazer agora a restauração do sistema e vai abrir esse quadradinho aqui e aqui do lado tem opção aqui ó restauração do sistema clica na restauração do sistema que agora nós vamos criar um ponto de restauração e aqui diz que a restauração do sistema pode ajudar a corrigir erros e aqui você clica em avançar e observe que eu tenho uma uma ponto aqui criados se você tiver algum escolhe o mais recente caso não tiver crie um ponto com a data anterior ao erro tipo se o erro já aconteceu dia 10 você põe a data 9 clique em avançar e aqui você confirma o ponto de restauração e clique em concluir aqui fala que quando começar não pode ser interrompido ou seja necessário esperar